Hoje eu quero compartilhar uma história com você, uma história para fazer você refletir um pouquinho sobre a vida. Um grupo de amigos combinou de subir um morro para ver o pôr do sol. E eles chegaram no pé daquele morro, aguardaram todos chegarem ali, estavam animados para aquele dia, para aquele momento especial, momento de paz, momento de alegria, de união entre eles. E do nada, uma voz apareceu naquele momento. Uma voz apareceu e falou para eles o seguinte, carreguem o máximo de pedras que vocês puderem, coloquem nos bolsos, coloquem nas mochilas e levem essas pedras morro acima. Quando vocês chegarem lá em cima, lá no topo do morro com essas pedras, vocês vão sentir uma alegria sobrenatural, algo que vocês nunca sentiram antes, uma vibração interna que vocês nunca pensaram em sentir. E alguns olharam para os outros sem entender de onde vinha aquela voz, a voz sumiu, desapareceu, uns olharam, começaram a pegar as pedras, todas as pedras que eles podiam pegar, colocar nas mochilas, colocar nos bolsos. E alguns outros meio céticos, eles olharam e falaram assim, cara, vocês são malucos, vão acreditar numa voz que apareceu do nada, carregar pedra, morro acima? Vocês só devem estar viajando, não tem noção uma coisa dessa. Mas alguns acreditaram, encheram os bolsos, encheram as mochilas de pedras e começaram a subir o morro. E durante a subida foi muito difícil, porque estava pesado, sabe? Alguns caíam, levantavam, as mochilas arrebentaram por causa do peso, mas eles seguiram morro acima. Chegando no topo do morro, com aquela expectativa de que algo iria acontecer, não aconteceu nada. Nada do que eles esperavam. Eles continuavam sem sentir aquela alegria sobrenatural e os céticos, que não quiseram carregar as pedras, começaram a rir deles. Começaram a olhar para eles e falar assim, tá vendo seus idiotas? Eu falei para vocês, a gente falou para vocês que nada ia acontecer e vocês mesmo assim insistiram em carregar pedras, morro acima. E de repente, quando o sol foi baixando, quando o sol foi sumindo assim, aquela voz apareceu. Aquela voz apareceu de novo e falou para eles, parabéns, vocês cumpriram com o objetivo. Chegaram até o topo carregando as pedras. E do nada, eles começaram a sentir uma alegria, começaram a dar risada, começaram a sentir algo que eles nunca tinham sentido antes. E quando o sol sumiu, quando o sol baixou, que ficou a noite, começaram a brilhar os bolsos. Dentro das mochilas deles, uma luz intensa. E quando eles abriram, estava cheio de diamantes. As pedras tinham se transformado em diamantes. Talvez na sua vida, você aí está preocupado, está triste, porque está carregando muita pedra, porque tem muito problema, tem muitas dificuldades, muitos obstáculos. Mas tenha certeza que no final, tudo vai valer a pena. Cada obstáculo, cada dificuldade pode se transformar em um diamante na tua vida. Cultive as pedras, valorize os obstáculos, porque eles vão te dar forças para você alcançar o sucesso, para você alcançar o topo. Espero que você reflita nessa história. Beijo, um abraço, tamo junto e até a próxima.